Música Oi, eu sou o Garibaldo E eu sou a Bel, que bom que você está aqui na Vila Sésamo É, e esta é a minha máquina de sons Vamos brincar de adivinha-som? Ei, tente adivinhar qual é o som comigo, certo? De onde vem os sons de hoje, Garibaldo? Hum, os sons de hoje vêm da cidade Então vamos lá, atenção, atenção Eu toco e você adivinha, Bel, que som é esse? Fácil! Ei, Garibaldo, esse som é da buzina do carro Hã? Hum, muito bem, vamos ver se você acertou Vamos ver, vamos ver Ah, parabéns Bel, parabéns, você acertou Muito bem Você não me pega não, Garibaldo Ah é? Então vamos lá, preste atenção O segundo som que vem da cidade Eu toco e você adivinha, vamos lá? Eu tenho a impressão... Hum, você está pensando no que eu estou pensando? Garibaldo, eu acho que esse som é da sirene do bombeiro Ah, será que esse som é da sirene do bombeiro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, muita atenção Ah, parabéns Bel, você conseguiu, você adivinhou Você não vai me pegar não, Garibaldo Ah, não é? Então, muito bem, vamos ao terceiro som do dia O terceiro som da cidade Que som é esse? O último som, vamos ver Isso não parece um som da minha cidade Sua cidade tem esse som? Garibaldo, toque de novo, por favor Hum, muito bem, muito bem, mais uma chance, vamos ver Você conseguiu adivinhar que som é esse? Porque eu não consegui adivinhar Hum, tempo esgotado, Bel Ah, que peninha Muito bem, Bel, veja, esse som é o som da minha super invenção Uma super turbina para o meu skate Para eu andar mais rápido na cidade Garibaldo, isso ninguém adivinha Peguei você, Bel Ah, ah, e quem vai pegar agora é você? Sou eu Opa, sou o Garibaldo fugindo Eu vou pegar o Garibaldo, pessoal Deixem comigo Agora eu sou mais alto Agora eu sou o tal Ninguém tem de acender a luz pra mim Ninguém precisa me ajudar Agora eu sou mais alto Agora eu sou mais alto Eu acho isso genial Só quero ver o grito Que a vovó vai dar Quando eu era baixinho Quando eu era baixinho Há tanto tempo faz Eu mal podia sozinho Pegar a ração do au au Dá pra ver que ainda falta Um pouquinho, um metro a mais Um dia eu vou chegar Um dia eu vou chegar A tocar na corda do varão Agora eu sou mais alto Agora eu sou o tal Ninguém precisa abrir a porta pra mim Ninguém precisa me ajudar Agora eu sou mais alto É um fato fenomenal Já dói o grito dela Só de imaginar Quando eu era baixinho Ah, que saudade me dá Eu tinha um esconderijo Debaixo do sofá Hoje é bem outra história Hoje eu sou maioral E quero continuar Crescendo nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, Lão, Z É o ABC Está na hora da letra do dia Vamos jogar, jovem Garibaldo Que jeito, seu juiz? A letra do dia é a letra... A letra J! A letra J está juntinho de mim Então vamos jogar Encontre uma coisa brilhante que começa com a letra J Opa! É pra já! Encontrei! Uma joia! Justíssimo! A joia começa com a letra J Joia Joinha Agora encontre um bicho com rabo grande que comece com J Jajá! Encontrei um jacaré! Jacaré Para terminar, encontre uma fruta que começa com J Ah, uma fruta com J, uma fruta com J Jajá! Encontrei! Mas o que é isso, Garibaldo? Um saco de papel? Sim, senhor juiz, mas... Este saco está justamente cheio de... Jabuticaba Jabuticaba Você deu um jeito, jovem Garibaldo! Jabuticaba começa com a letra J Uma salva de palmas para ele! Tchau, letra J! Perita J Pronto! Um lindo nariz! Quero ver, quero ver, quero ver! Acho que o nariz ficou... Muito grande, Garibaldo! Puxa, não se parece com o meu nariz, Garibaldo? O meu nariz é menor que esse aí, viu? Ah, então está bem, volte para o seu lugar, Bel Eu vou arrumar o desenho, fique tranquila, Bel Pronto, Bel, agora o nariz ficou Muito pequeno, puxa, Garibaldo, não se parece com o meu nariz, Garibaldo O meu nariz é maior que esse aí Mas eu vou corrigir, Bel, fique tranquila Eu vou corrigir, Bel Pronto, Bel, venha ver, agora está pronto Ele só viu Garibaldo, nossa, esse aí não é o meu nariz Ele é muito pontudo E eu não tenho bigode e nem uso óculos, Garibaldo Não ficou nadinha parecido, viu? Ah, é? É Mas vai ficar, Bel Quero só ver Pronto, ficou igualzinho Quero só ver Puxa Garibaldo Puxa, ficou igualzinho mesmo, olha só Que divertido Eu não disse que eu era muito bom em narizes Muito bom Eu vou adivinhar, 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 adivinhar Sabe o que eu vou adivinhar? Não? Tente adivinhar Não conseguiu? Mas eu adivinhei O Elmo bem-vindo Opa Fila-feira, amor Bem-vindo ao mundo de Elmo Elmo está muito feliz em ver você E a Dorothy também Diga oi, Dorothy Adivinha o que Elmo está pensando hoje? Oi, Elmo Oi, Caripalto Só estou de passagem Estou indo ao meu médico fazer um check-up Entendi Até mais tarde Tchau, Caripalto Tchau É nisso que Elmo está pensando hoje Médicos Tem algum médico no recinto? Não Ah, é oi, tudo bem? Como vai? E você? Como vai? Não, não, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Pois é Médicos Espera um pouco Isso não é um médico É um patético E pateta Não, 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 não Como você diz que isso se chama Dorothy? Ah, um estetoscópio Ah, a Dorothy quer saber o que o médico faz com o estetoscópio Boa pergunta em Dorothy Vamos perguntar ao Sr. Nunes Sr. Nunes Ah, super rolo Obrigada Ah, 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 ah Ah, Sr. Nunes Ah, oi, oi, tudo bem Sr. Nunes Oi Sr. Nunes, a Dorothy tem uma pergunta O que o médico faz com o estetoscópio, Sr. Nunes? É, Sr. Nunes, o que o médico faz com isso? Olha só, ele está com um jaleco de médico Legal Sr. Dr. Nunes Ah, 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 ah Não é assim que se usa. Você usa uma colhera no cachorro, não um estetoscópio. Senhor Nunes, não é pra andar com o cachorro, é pra andar com você. É, coloca o estetoscópio em você. Eu tenho um cachorro assim. Ah, que lindo, senhor Nunes. Opa! Ele está bem? Vai, coloca o estetoscópio, senhor Nunes. Espere, agora o que ele está fazendo? Não é uma cauda, senhor Nunes. O estetoscópio é pra usar nos ouvidos, senhor Nunes. Coloque nos ouvidos. É, nos ouvidos. Isso, aí mesmo. Nos ouvidos, muito bem. Agora sim. O estetoscópio ajuda a ouvir melhor. Mãe, cuidado! O médico usa pra ouvir o coração. Que coração você vai ouvir, senhor Nunes? Então encontre alguém. O senhor Nunes está procurando. Será que ele achou alguém? Ele está indo. O senhor Nunes pode ouvir o coração do Elmo. Pronto, senhor Nunes. Não, não! Aí não é o coração do Elmo, senhor Nunes. Fica aqui, ó, no peito do Elmo. Vai, senhor Nunes. Aí mesmo. É frio. Ah, ele está esquentando. Legal, senhor Nunes. Ai, melhorou. Muito bem, senhor Nunes. Está ótimo. Legal! Você conseguiu. Parabéns, senhor Nunes. É! E agora? Ah, assim. Ouça o próprio coração. Ele achou seus batimentos. Puxa, o coração do senhor Nunes está batendo com um ritmo. Ele está fazendo a sua dança. Bum, 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 bum. Ele tem ritmo. Os senhores Nunes têm um ótimo coração. E também um balanço, né? E-mail para o Elmo. E-mail para o Elmo. Ah, tem e-mail para o Elmo. E-mail para o Elmo. Ah, é um e-mail do caripalto. E-mail! Oi, Elmo. Estou no consultório médico. Na sala de espera. Estou esperando para ver o médico e... Ei, puxa. Acho que é por isso que chamam de sala de espera. Eu gosto de esperar porque tem muitos brinquedos legais nessa sala. Como, como esse kit médico. Certo, radar. Eu sou o doutor Garibaldo e vou examinar você agora. Primeiro, vou olhar os ouvidos. Oh, oh. Ei, Lúcia. Como deveria ser? Garibaldo, o doutor irá vê-lo agora mesmo. O doutor? Ah, o doutor. Tenho que ir. Tchau, Elmo. Obrigado, computador. Puxa, isso faz Elmo pensar. Quem mais vai ao médico? Calma, calma. Elmo disse médico de verdade. Quem vai ao médico e quem não vai? Vamos descobrir? Gaveta, abra, por favor. Puxa, vamos, gaveta. Como dizem os médicos, abra a boca e diga... Bônus de aniversário vão ao médico? Não! Mas um médico pode ter um bônus. Um bebê vai ao médico? Sim! Um médico bebê? Não! Não um bebê que é médico. Um médico para bebês e crianças. Um pediatra. Ah, um pediatra. Os elefantes vão ao médico? Assim não. No zoológico, o médico de animais vai até o elefante. Uma pedra vai ao médico? Não! Pedras não vão ao médico. Só se for a minha pedra de estimação. Diga, ah, pedrita. É uma pedra azul. Obrigado, Gaveta. O amiguinho do Elmo, João, foi ao médico fazer uma consulta. E ele contou tudinho, tudinho para o Elmo. Quer ver também, Gaveta? Então tá. Uma vez por ano, eu vou ao médico me consultar. Só para ter certeza de que estou saudável. E minha mãe sempre vai comigo. Olá. Primeiro, a enfermeira me pesa. As enfermeiras ajudam os médicos. Ótimo. Depois, ela me mede. Pode subir. Eu cresci cinco centímetros em um ano. Depois, a médica chegou. Ela pediu para eu tirar a camisa, para ela poder me examinar. Primeiro, ela ouviu meu coração com um estetoscópio. Depois, ela ouviu meus pulmões. Não doeu, mas é um pouquinho frio. Depois, ela olhou meus ouvidos. Não doeu, mas faz um pouco de cócegas. Ela usou uma coisa chamada espátula para olhar a minha garganta. A médica pediu para eu abrir bem a boca e dizer, ah, 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 ah. Isso também não doeu. Depois, a médica terminou de me examinar. Meus olhos. Minha barriga. Meus joelhos. Isso também não doeu. Ela disse que eu estava muito saudável. Mas eu precisava de uma injeção para continuar saudável. Essa doeu. Mas só por um minuto. E depois, eu pude escolher um adesivo. E a consulta acabou. Minha mãe disse que se orgulhou muito de mim. E eu também me orgulhei. Elmo se orgulhou muito do João também. Agora, Elmo quer aprender mais sobre médicos. Como Elmo pode descobrir mais? Opa! Ah, ah, ah. Ah, é a TV. TV está doente? A TV precisa de médico? Não, não. Ah, Elmo entendeu. Podemos ver o canal médico. Pode ligar. Liga a TV. Vou ficar. Você está assistindo ao canal médico. A medicina ao seu dispor. E agora, com vocês, a doutora Martin. Dê sua receita, doutora. Oi, sou a doutora Martin. Com alguns conselhos médicos. Solta o som. Você me pergunta como forte ficar. Com o sol a brilhar, hoje vou lhe ensinar. Faça dançar. Do médico assim. Abra um bocão e não deixe fechar. Com a língua pra fora, diga. Ah, 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 ah. Faça dançar. Ah, 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 ah. Mostre os ouvidos e os olhos pra mim. Com a dança do médico. Fique alegre assim. Faça dançar. Faça dançar pra mim. Sacudindo com a doutora. Mostre seus joelhos. Mostre seus pés. Quero ouvir seu coração fazer. Dum, dum, dum. Faça dançar. Faça dançar pra mim. Ah, 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 ah. Faça dançar. E a seguir, no canal médico, Doutor Não, seguido de Doutor Sem. Obrigado, TV. Elmo, quer saber ainda? Oi, Elmo. Oi, Garipaldo. Já voltei do médico. E como é que foi, Garipaldo? Bem, o médico disse que estou bem emplumado. Ah, que bom. Tchau, Elmo. Tchau, Garipaldo. Elmo ainda quer descobrir mais sobre médicos. Ai, o que que... Oh, meu Deus. Opa, opa, opa. Elmo disse médicos. Médicos. Lamento. Como podemos descobrir mais? Ainda mais. Dá licença. Ah, você quer falar com o médico? Ah, claro. O que manda, Doutor? Ah, para começar, existem vários tipos de médicos diferentes. É mesmo? Muito bem, médicos. Elmo pode vê-los agora. Aí estão eles. Oi, 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 oi. Oi, gente. Eu sou o médico de... Eu sou o médico dos pés. E que tipo de médico é você? Ele não é médico, é um macaco. Você é um macaco. É meu paciente, sou médica de animais. Eu sou uma veterinária. Ah, é? Até os animais têm médicos. Exatamente, cães, gatos, girafas, baleias. Ah, veja, veja, veja. O Dorothy está imaginando Elmo como veterinário embaixo d'água. Ok? Olha, do seu zame, abra a boca e diga... Esse peixinho tem a imaginação do tamanho de uma baleia. Ela tem mesmo. Puxa, médicos são incríveis. Ah, e a Dorothy também acha. E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante a canção dos médicos. Ah, podemos cantar também. Vila Sésar Oi, pessoal! A gente já volta, tá? Espere aí! Bel! O que é? Bel, essa é... É a sua mala de viagem, Bel? Aham! Você... você... você vai viajar, Bel? Aham! Pra onde você vai viajar, Bel? Ora! Eu vou viajar com Groover! Ah! Eu também vou! As viagens de Groover! Vila Selma! Ah! 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 Bonjour! Isso quer dizer bon dia em francês! Eu acabei de atravessar o Bravi, o Oceano Atlântico e a ponte de Tribobó para a Via de Paris! É uma cidade na França onde eles falam francês! Ui, ui! Minha amiga Lia me deu esta linda cestinha de compras! Ela não é uma gracinha! Ah! Eu vou enchê-la de hortaliças, vegetais, queijo e pão, como eles fazem lá na França! e depois levar para minha vovózina! Ah! Ela vai ficar tão contente! O que é isso? O que é isso? Pula! Já estou vendo as hortaliças, frutas e queijo e pão! Ah, mas... O que é isso? Que delícia! Vocês parecem fresquinhos! Vamos, Brócolis! Pode pular! Entra na cesta! Aí! Sem chance! Qual é, Brócolis? Eu só quero colocar você na cesta e levar para minha vovózina! Pode esquecer, valeu? E você, Maçã? Pula aí, Maçã! Eu não pulo de jeito nenhum! Ah... Ah... Perdão! Dá licença, queijo! Oh, meu! Nem cavacatuça! Ih, nem olha para mim, não! Vai comer o pão que o diabo amassou! Hum... Ah... Ué, mas é assim que eles fazem na França! As frutas, hortaliças, pão e queijo vão todos na cesta! Não! Sim! Se vocês não acreditam em mim, vejam isso! Pode! Ah, não! Pode! Meu nome é Lia. Eu moro em Paris. É a maior cidade da França. Algumas pessoas dizem que nossa cidade é linda. Ela é legal! Eu gosto! Todo sábado, eu vou à feira com o meu pai. Ela se chama Le Marché. Meu pai gosta de comprar as frutas e hortaliças primeiro. Churis... Courgette... E haricot vert. Depois compramos carne. Também compramos um frango. Um poulet. Às vezes, meu pai compra peixe. Mas hoje não vai comprar. Sempre compramos queijo. De fromage. Que nós comemos no fim do jantar. Para mim, o melhor de tudo é ir à padaria. À polange. Normalmente, só compramos pão. Mas hoje é um dia especial. E vamos comprar doces. C'est bon! Porque hoje, minha grand-mère vai nos visitar. Ela mora perto da gente. Eu adoro quando ela vai lá em casa. Eu a amo. Viram? O que foi que eu falei? A comida vai todinha pra cesta. Eu acho que eles não entenderam. Eu vou demonstrar. Estão vendo? Eu estou na cesta. Ei, ei, ei. A longe. O quê? Vamos lá em francês. É! É uma boa ideia! Vamos lá! Traz-lhe pra cá! Isso! Devagarinho! Vamos pra casa da vovó! Calma! Espera! O que foi? Isso aqui é um dia da horta e o outro do agricultor. É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vila! Oi, vocês estão aqui? Querem saber por que eu estou rindo? Porque não tem nada melhor do que dar risada, olha E não tem nada melhor para dar risadas do que brincar, não é? Então, ora, brinque comigo Oi, amiguinho, que bom que você está aqui Porque nós vamos brincar de Enio Mandou sobre o tema comida Você quer brincar, Beto? Não, obrigado, Enio, eu vou ficar aqui olhando se você não se importar Claro, sem problemas Bem, então vamos lá, faça o que o Enio mandar Enio mandou fazer de conta que é um fio de espaguete Todo molenga Vamos lá Mole, 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 mole Balance a cabeça, balance os braços, balance o corpo inteiro É, um fio de espaguete, é? Mole, 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 mole Balance, balance, balance Balance, balance, balance Balance, balance, balance Ei, Beto Você é um ótimo fio de espaguete, Beto É, mas como assim? Eu não estou balançando, eu estou parado aqui É porque você é um tipo diferente de espaguete, Beto Você é um fio de espaguete que ainda está na caixa, Beto. Não está cozida ainda. Pronto para a próxima? Está bem. Enio mandou fingir que é pretzel. Começa a se contorcer, todo mundo bem contorcidinho. Vamos lá. Contor-se o pescoço, contor-se os braços. Vá se contorcendo. Finja que é um pretzel. Imitando um pretzel. Você é um pretzel, que indigno. Sou um pretzel, Beto. Enio é um pretzel. Está imitando também um pretzel? O pretzel é todo torcidinho. Ei, Beto. Você é um grande pretzel também. Do que você está falando, Enio? Eu já lhe disse. Estou parado aqui. Simplesmente isso. Estou parado aqui, entendeu? É, só que você é um tipo diferente de pretzel, Beto. Em vez do pretzel torcido, você é um daqueles que vê em palito. Bem durinho. Está bem, está bem. Já entendi o que você está fazendo, Enio. Mesmo que eu fique aqui parado olhando. De algum jeito, de algum jeito, eu vou fazer parte da brincadeira. É isso que está dizendo, Enio. É isso que está dizendo. É isso, Beto. É, é isso. É, por favor, Beto. Você está indo muito bem nessa brincadeira. Vamos lá. Está bem, está bem. Vamos, amigo. É, eu sei uma. Isso. É. Ah, Beto mandou imitar um picolé. Isso, um picolé. É, um picolé. Olha, fique parado aí, como eu, com os braços de lado, imite um picolé. É, imite um picolé. Olha, até que é divertido imitar um picolé. Acho que eu sou um picolé sabor limão. E você, Enio, qual é o... Enio? Enio? Estou aqui embaixo, Beto. Enio, era para você imitar um picolé? Eu sou um picolé, Beto. Então, o que está fazendo aí no chão? Eu sou um tipo diferente de picolé. Derretido. Ei, você é um ótimo picolé derretido também, Beto. Eu vou pegar o esfregão, Beto. Ah, isso sim é que é lugar bom para assistir. É ótimo. Cachorro quente. Olha aí. Cachorro quente. Cachorro quente. Puxa, que maravilha. Esse dia lindo e eu aqui no estádio de beisebol. E olhem, trouxe minha luva e estou no lugar perfeito para agarrar a bola quando ela vier na minha direção. O que mais uma pessoa poderia querer? Só um cachorro quente mesmo. Oh, cachorro quente! Sim, senhor! Você? O que está fazendo aqui? Está vendo o chapéu e o crachá, senhor? Eu estou vendendo cachorro quente. Gostaria de comprar um? Bom, para falar a verdade, eu gostaria e rápido. Por favor, eu quero estar preparado caso venha uma bola. Beleza, um cachorro quente saindo, senhor. Eu posso colocar isso aqui no assento? Muito bem, senhor. Vai querer mal passado, bem passado ou ao ponto? Não faz diferença. Tá bom. E quanto à mostarda, nós temos picante amarela e temos de junco estragão. Pode me dar um cachorro quente? Tá bom. E vai querer batata, molho com cebola. Não vem ela. Não vem ela. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Peguei, peguei. Ai, que beleza, que beleza. Eu peguei. Quase que eu peguei. Você me derrubou. Por que você fez isso? Eu estava protegendo o senhor, ora. Como me protegendo? A bola é dura e ela ia bater direto no seu lindo cabeção. Ela não ia bater no meu lindo cabeção coisa nenhuma. Eu ia pegá-la. Foi por isso que escolhi esse lugar aqui. Eu estava querendo pegar uma bola e você veio e me atrapalhou. Ah, desculpe, senhor. Eu queria apenas protegê-lo de um machucado. Não faça nada. Só me dê um cachorro quente. Ótimo, o senhor é quem sabe. Só vou arrumar minhas coisas. Bom, refazca a minha memória. Pediu bem passado, mas queria com mostarda ou sem mostarda. Vai querendo com mostarda, senhor. Só não aconselho, porque... Ela vem mais uma. Ela vem mais uma. É minha. É minha. É minha. Essa não caiu. Eu peguei. É, eu peguei. Não foi sorte nada. Eu sou muito bom. Ai, todo quebrado. Você fez de novo. Eu ia pegar a bola e você pulou de novo em cima de mim. Com todo respeito, senhor. Talvez o senhor não conseguisse pegar a bola. Talvez a bola fosse bater no seu narigão rosa. A bola não ia bater no meu narigão rosa. Eu ia pegá-la com a minha luva. Eu estava quase conseguindo a minha bola. Mas para que discutir, senhor? Eu estou aqui para servi-lo. Então, por favor, me sirva logo um cachorro quente e vá embora daqui. E a minha especialidade, um cachorro quente saindo, senhor. É, com mostarda? É. Ah, muito bem. E vai querer o pão careca? Vão, 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 sim. Muito bem. Ah, vai querer um guardanapo? Eu aconselho. Eu vou, vão, vão. Lá vem outra bola. Lá vem outra bola. É minha, 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 minha. Essa é minha, essa é minha. Essa foi por pouco, não é, senhor? Preste atenção. Sabe, aquela bola... Não, 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 não fale. Ouça. Se não ouvir, não vai saber o que eu tenho para lhe dizer. E eu quero que você ouça alto e claro. Mas... Ouça. Eu disse, ouça. Soltou de ouvidos. Certo. Você sabe qual era o meu desejo quando eu vim assistir a este jogo hoje? Não. Pegar uma bola arremessada para fora. Eu peguei alguma? Não. Porque toda vez que uma bola vinha na minha direção, você pulava em cima de mim. Agora ouça. Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar os seus cachorros quentes e vai se afastar de mim o máximo possível. Por quê? Porque caso venha outra bola na minha direção... Eu disse, caso outra bola venha na minha direção... Talvez eu consiga pegar... Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Estão vendo? Eu peguei a bola. Olha aqui, o senhor está vendo? Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Olha que legal. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Está chortando por conta da casa. Está legal. Está tudo bem. Quando dissermos Brincando Com, você diz, Vila Sérgio, Brincando Com. Brincando Com. Brincando Com. Vamos fazer efeito esponbo. Vamos fazer. Brincando Com. Vocês fazem? Vamos lá, pessoal. Cadê todo mundo, hein? Olá, bem-vindos ao Teatro Lírico Vila Sésamo, onde Plácido Flamingo e Enio apresentaram a emocionante e divertida canção do Pra Cima e Pra Abaixo, da ópera do mesmo nome. Esta canção, como a ópera, conta a história de um Flamingo, o seu amigo, em seus altos e baixos. Não faz muito sentido, mas é muito divertido de assistir. E agora, Plácido e Enio. Plácido e Enio. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo. Pra cima e pra baixo, pra baixo e pra baixo e pra cima de novo. Se você subir a escada, eu também vou subir E quando descer, com certeza, eu vou te seguir Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, e pra baixo, e pra baixo E pra cima de novo E quando escalar a montanha, eu também vou escalar E quando descer, não chore, pois eu estar em paz Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, e pra baixo Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, pra cima e pra cima Ah, oi Elmo fez esse ônibus sozinho pra explicar o que é na frente e atrás Vejam só, Elmo está na parte da frente do ônibus Viram? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah Ah, 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 ah E agora, Elmo está na parte de trás do ônibus É Ah, ah, só um minutinho Quem é que está dirigindo o ônibus do Elmo? Ah, 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 ah Brinquem comigo! Brinquem comigo! Prontazice! Brinquem comigo! Brinquem comigo! Prontazice! Brinquem comigo! Brinquem comigo! Prontazice! Opa! Ai, ai, ai! Ai, que bom! Viram? Elmo consertou o ônibus. Agora Elmo pode explicar o que é rápido e devagar. Então Elmo vai mostrar o que é devagar. Viram só? Este foi Elmo mostrando o que é devagar. E agora Elmo vai mostrar o que é rápido. Puxa. Eu acho que Elmo vai andar de metrô a partir de hoje. Eu estou vestindo uma blusa listrada com listras nesta direção. E eu estou vestindo uma blusa listrada também, só que as listras são nesta direção. Eu estou vestindo um lindo vestido azul. Eu estou vestindo uma armadura. O que você está vestindo? Pronto. O que você achou, Beto? O boneco de neve ficou excelente. Exatamente. Eu não vejo um boneco de neve assim bonito há um bom tempo. Pois é. Vamos para casa. Eu estou com fome. Beto! Não podemos ir para casa. O quê? Não podemos deixar o boneco aqui. E se ele sentir frio ou fome, Beto? Enio. Ele é um boneco de neve. Ele não pode sentir fome nem comer. Mas você sentiu fome, Beto. Oh, Enio. Ele não tem vida. Ele é feito de neve. Tem uma diferença entre coisas que tem vida e coisas que bem não tem. Nós temos vida. Nós comemos, respiramos, crescemos. Mas o boneco de neve não faz nenhuma dessas coisas. Você tem certeza de que ele não respira, Beto? Afinal, ele tem boca e nariz. Não, não, Enio. Ele tem uma cenoura que nós colocamos no lugar do nariz. Talvez ele respire pela cenoura, Beto. Oh, Enio. Sabe o que é, Beto? Sei lá, eu fico com medo que ele sinta frio e solidão aqui, sem ninguém por perto, Beto. Aí ele vai ficar triste. Eu não quero que ele fique triste, Beto. Entendeu? Calma, calma, Enio. Ele não sente tristeza nem solidão como nós sentimos. Ele não tem sentimentos. Ele é feito de neve. Não pode sentir frio. Mas, mas é que... Mas é que a neve é fria, Beto. Enio, ele não tem sentimentos. Ele não pode sentir solidão, nem tristeza ou frio. Ele não consegue sentir nem quando alguém põe a mão nele. É isso que eu vou ver. Um instantinho só, Beto. Um instantinho. Acho que se eu fizer cosquinhas nele, ele vai sentir, com certeza. Cuide, cuide, cuide. Não sentiu nada. Talvez você tenha razão. Eu tenho certeza, Enio. Agora vamos para casa. Estou com fome e com frio. Está bem, Beto. Mas, mas... Beto, eu não consigo abandoná-lo aqui no frio assim. Não consigo abandoná-lo, boneco de neve. Enio, nós já conversamos sobre isso. Eu sei, Beto. Eu sei que ele é apenas um boneco de neve, que ele não tem vida, que não pode sentir frio, mas passa a impressão de estar com frio, Beto. E isso me deixa muito triste, Beto. Enio, ele não vai para casa conosco e ponto final. Está legal, Beto. Mas, Beto, a gente não pode colocar alguma coisa nele só para aquecê-lo. Sei lá, um chapéu, por exemplo. É, é bom. Muitos bonecos têm chapéus, mas, Enio, nós não temos o chapéu. Mas, Beto, talvez nós pudéssemos... Talvez, Beto, você pudesse emprestar o seu gorro para ele... O que está acontecendo, Enio? Só um segundo, Beto. Só um segundo. Enio! Pronto. Agora, a cabeça dele está muito mais quente, Beto. Mas, ainda assim, acho que ele precisa de uma coisinha, tipo... Um cachecol. Você podia emprestar o seu cachecol, Beto. Não, não. Estou com frio, Enio. Agora, ele parece bem mais quentinho. Muito bem, Beto. Agora, podemos ir para casa, Beto. Vamos. Eu não acredito. Beto. Beto, você não deveria ficar aí parado na neve sem um gorro e sem um cachecol. Vai pegar um resfriado. Viu o que eu disse? Agora, vamos para casa, Beto. Mas, ele está com... Com o meu. Está com... É o meu. Olá, pessoal! Olá! Sou eu, o seu fofo e adorável amigo monstrinho Grover. E hoje, Sofia e eu, e você, vamos mexer e remexer. Vamos lá, Sofia. Mexa e remexa comigo ao som da música que está na boca do povo. Qual é o nome dela mesmo? Ah, sim. Sopre, sopre, sopre seu barco. Então, pessoal, vamos soprar nossos barcos no rio. Não, 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 Grover. Esse não é o nome da música, não. Consegue soprar? Não, mas, 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 mas... Experimente, muito bem. Vamos lá. Música! Ah, tá bem. Sopre, 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 sopre seu barquinho. Todo mundo soprando! Vai remando, vai soprando, descendo pelo rio. Mais uma vez, soprando o barco! Ah, Grover, Grover, eu queria que você parasse de soprar, porque sopre, sopre, sopre seu barco não é o nome da música. Não é? Não, não é. Ah, rebocar, ah, que besteira minha. Obrigado por me lembrar. Rebocar, todo mundo rebocando. É, rebocar é a mesma coisa que puxar. Todo mundo levantando as mãos assim e fazendo de conta que estão rebocando. Seu barco, é isso aí. Vamos lá. Está rebocando? Muito bem. Música! Vamos lá, de novo. Reboque, 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 reboque. Reboque seu barquinho. Vai, vai puxando, vai rebocando, descendo pelo rio. Grover, Grover, reboque, reboque, reboque seu barco também não é o nome da música. Não é? Não. E que tal lance, lance, lance seu barco? É, todo mundo lançando seu barco. Não, isso seria perigoso, eu acho. Que tal cultivar? Podemos cultivar nossos barcos. Não, que tal semear? Podemos pedir ajuda ao Joe, não é? Ah, eu desisto. Creme, creme, creme. Eu vou tomar um sorvete de creme. Ah, eu vou, eu desisto. O quê? Só um minuto. Creme? É! Creme? É! Isso parece familiar. Podemos remar nosso barco, Sofia, não é? Isso! Vamos tentar então remar o nosso barco. Isso, isso, era o que eu estava tentando dizer. Reme, 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 seu barquinho é o nome da música. Há quanto tempo sabia disso? Ah! Ah, e por que não me disse, Sofia? Pessoal, coloquem os braços na frente. Assim, vamos remar nossos barcos pelo rio. Solta o som! Todo mundo remando! Reme, 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 reme o seu barquinho. Vai remando, vai descendo, desce pelo rio. Reme, 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 reme o seu barquinho. Vai remando, vai de... Oi! Oi, pessoal, cadê todo mundo? Eu tinha preparado um grande final. Esperem por mim! Ei! Lila César, Luiz! Bel, 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 veja, eu ganhei um livro tão legal. Puxa! Eu quero ver, Garibaldi, você me mostra? Claro que mostra! Então vamos, Bel, vamos! Vamos, vamos! Eu leio pra você. Oba! Tchau! Tchau, tchau! Eu disse tchau!